Quantas vezes você já teve certeza de que você estava tomando uma decisão? Tipo, aquelas coisas simples como pegar um caminho diferente, escolher uma comida ou mandar aquela mensagem que você jurou que você não ia mandar. Agora respira fundo e considere essa possibilidade. E se a decisão já tivesse começado a ser moldada antes mesmo de você pensar nela conscientemente? Parece estranho, mas é exatamente isso que a neurociência começa a revelar. Seu cérebro não está te sabotando, mas ele está criando tendências automáticas com base na sua história, nos seus hábitos, nos seus circuitos emocionais. Pesquisadores utilizaram o eletroencefalograma, o EEG, que é um exame que registra as atividades elétricas do cérebro em tempo real para mapear os sinais que antecedem decisões conscientes. E esse experimento mostrou que o cérebro começa a se preparar para ações simples alguns segundos antes de você relatar a vontade de agir. Mas isso não significa que você é uma máquina programada. Significa que as suas escolhas não nascem do nada. Elas emergem de processos internos que você pode aprender a observar e a modificar. Hoje eu vou te mostrar como que isso funciona. E mais, como que você pode usar isso a seu favor. O que você vai descobrir até o final do vídeo? Porque você repete certas decisões sem perceber como o cérebro automatiza escolhas para economizar energia, o papel da dopamina e da neuroplasticidade no comportamento. E porque você pode até não controlar tudo o que você sente, mas você pode treinar como responde. E mais, como você pode assumir o controle dos seus impulsos e decisões com mais consciência. E como você pode treinar o seu cérebro para agir com mais intenção e não no piloto automático. Você já deve ter se pegado agindo por impulso. E só depois você tenta justificar o que você fez. Você não planejou perder a paciência. Você não planejou adiar as coisas de novo. Você não planejou abrir aquele aplicativo e perder uma hora ali. Mas aconteceu. E o mais desconcertante é que você sabe o que você quer fazer. Você sabe o que seria melhor, mas não faz. E isso não é um defeito de personalidade. É o seu cérebro tentando te proteger, poupando a energia do jeito que ele aprendeu. Esse mecanismo se chama piloto automático cognitivo. O seu cérebro cria atalhos com base em tudo que você já viveu. E quanto mais você repete um comportamento, mais ele se fortalece como uma opção padrão. O problema é que o padrão nem sempre é bom. Mas ele continua ali. Pronto para entrar em ação assim que você está cansado, distraído ou estressado. E qual é o resultado? Repetição de padrões que você gostaria de mudar. E uma sensação constante de frustração com você mesmo. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Porque muita gente começa a duvidar da sua própria capacidade de mudar. Mas calma. Esse conflito não é um sinal de fraqueza. Ele é um sinal de que o seu sistema está funcionando, porém sem supervisão. E você pode assumir o controle. O seu cérebro foi projetado para prever, automatizar e economizar energia. Ele não pergunta o que você quer. O que você quer sentir, por exemplo. Ele busca o que é eficiente. O cérebro é preditivo. Ou seja, quando você entra em uma situação, o seu cérebro tenta prever o que vai acontecer com base no que você já viveu. Se algo te causou alívio ou prazer no passado, ele tenta repetir. Isso é adaptativo, mas também pode se tornar um ciclo inconsciente. Se nós falarmos aqui de sistema de recompensa, nós sabemos que este é um processo que é mediado pela dopamina. Um neurotransmissor que cria o impulso de buscar. Ok. A dopamina não recompensa apenas o prazer. Ela reforça qualquer caminho que te tirou de uma situação de desconforto. E isso inclui comportamentos disfuncionais. Como comer por ansiedade, ou evitar conversas, procrastinar e por aí vai. O seu córtex pré-frontal vai ser o responsável por regular os seus impulsos e por planejar. Mas ele é frágil frente ao estresse. Também a falta de sono, ao excesso de distrações. Então quando ele está sobrecarregado, quem assume o controle é o sistema límbico. E são regiões automáticas. Qual o resultado? Você vai agir antes de pensar. E depois você vai tentar entender o que aconteceu. O ponto de virada é que o nosso cérebro é multável. Isso é uma excelente notícia. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. Isso significa que, com consistência, você pode enfraquecer caminhos neurais automáticos. Você pode reforçar circuitos de alto comando. Você pode criar novas respostas a velhos gatilhos. Não se trata de você eliminar simplesmente o piloto automático. Mas de você instalar uma nova rota para quando ele for ativado. Ou seja, o nosso cérebro não é uma estrutura fixa. Ele se molda a partir do que você repete. Dos estímulos que ele recebe. Do que você sente. Do que você pensa e faz. É como se a cada decisão você estivesse pisando num caminho de terra. Se você passa por ali uma vez, quase nada muda. Mas, e se você repete por dias, semanas, meses? Você vai ver o chão se transformar em uma trilha. Depois em estrada. Depois em via expressa. E por aí vai. E isso vale tanto para hábitos negativos, quanto para comportamentos conscientes. Então, com consistência, você consegue fazer essas alterações. Ou seja, a enfraquecer caminhos neurais automáticos. Então, imagina que toda vez que você sente ansiedade. O seu corpo aprendeu a buscar comida. Ou então, a rolar as redes sociais. Esse circuito, ele se reforça cada vez que ele é executado. Mas, se você criar um novo comportamento no mesmo contexto. Como respirar fundo. Anotar o que você está sentindo, por exemplo. Você começa então a desativar aquela rota antiga. Por falta de uso. E aí, você vai reforçar circuitos de alto comando. Então, você vai fazer, executar ali. Pequenas ações conscientes. Feitas logo após você perceber o impulso. Isso vai ajudar a ativar o seu córtex pré-frontal. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais disponível ele fica. Um exemplo simples. Você sentiu uma vontade ali. De abandonar uma tarefa. Levantar e sair sem olhar para trás. Mas, suponhamos que ao invés de você fazer isso. Você simplesmente dizer em voz alta. Eu vou ficar aqui por mais dois minutos. Isso vai treinar o seu cérebro a expandir a janela de tolerância ao desconforto. Então, como criar novas respostas a velhos gatilhos. O seu cérebro ama a previsibilidade. Então, se você sempre reage da mesma forma a uma situação, como por exemplo, responder com raiva a uma crítica. Ele consolida isso como resposta padrão. Mas, se você, no momento da crítica, pausar, respirar e fazer uma pergunta de volta. Como por exemplo, como eu posso melhorar isso? O circuito antigo, ele é interrompido. E um novo começa então a se formar. E aqui está o ponto chave. Não se trata de você eliminar o piloto automático. Isso seria como você tentar desligar todos os atalhos do cérebro. Seria desgastante e até inviável. Então, o que você pode fazer, na verdade, é instalar uma nova rota para quando ele for ativado. Uma rota que esteja mais alinhada com seus objetivos. Com seus valores e com a sua autoconsciência. O verdadeiro poder não está em você tentar controlar cada pensamento. Está, na verdade, em você treinar o seu cérebro para fazer as escolhas melhores. Mesmo quando o impulso tentaria assumir o volante. Tem uma coisa que quase ninguém percebe quando tenta mudar de comportamento. Não é só que o cérebro prefere o automático. É que ele investe energia ativa para manter você no automático. Então, a gente costuma achar que o impulso vem e pronto. Se eu for forte o suficiente, eu resisto. Mas o que está por trás desse impulso é uma força de inércia neural. Literalmente, o seu cérebro está tentando economizar energia, mantendo rotas já conhecidas. E quanto mais vezes você fez algo sem pensar, mais denso e veloz esse caminho se torna. É como uma trilha batida no mato. Mesmo que você decida ir por outro caminho, a perna quer seguir o rastro antigo. E aqui entra um ponto chave. Você não precisa vencer o impulso com força bruta. Você precisa criar micro desvios consistentes. Até que ele se torne em rotas preferenciais. É sobre você tornar o novo comportamento tão familiar que o velho começa a parecer estranho. Por isso, ao invés de você se culpar por não conseguir mudar, comece a observar. Quantas vezes por dia eu repito esse caminho automático sem perceber? O que acontece segundos antes disso? Que opção pequena eu poderia experimentar em um lugar? Esse tipo de pergunta vale mais que uma técnica. Porque ela coloca a consciência onde o cérebro já tinha deixado tudo pronto para você só repetir. E aí sim a escolha vira um ato real. Bom, agora você sabe que o seu cérebro te influencia, mas não te aprisiona. Você não é refém dos seus impulsos. Você só precisa reaprender a escolher. E isso começa com a consciência dos padrões. Com a desaceleração da reação. E com decisões simples, que repetidas, reconstroem a sua autonomia. E se você chegou até aqui, parabéns, você já está fazendo diferente. Mas não para por aqui. Continue esse processo com o meu ebook do Causa Calma. Onde eu aprofundo técnicas como essa, com exercícios e áudios guiados para te ajudar a fortalecer a sua mente. E para você baixar agora, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho decidir. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo. E vamos seguir juntos com mais ciência. Mais consciência. E menos culpa. E menos culpa. E menos culpa.